Ela não tá nem aí, tá ligado, ela tá me rebolando Ela tá descendo até o chão, que diria a rave nada, mas agora é esse prazer tom Ela não tá louca da danção, ela não tá nem aí, que você tá ouvindo e rebolando Ela tá descendo até o chão, que diria a rave nada, mas agora é esse prazer tom Ai papi! Ai papi! Ai papi! Ai papi! Deixa ela se soltar, enquanto os meninos vão dar prazer tom Ai papi! Estou me louca, vamos excitar, a dar na boca Deixa! Eu vou te sentir no coração Que eu vou bater a tua presa, eu sou atualmente, pode parar Ele nem sabe que a tua nave tá botando a tua neta pra gritar Que eu vou bater a tua presa, eu sou atualmente, pode parar Ele nem sabe que a tua nave tá botando bem Que eu vou bater a tua presa, eu sou atualmente, pode parar Que eu vou bater a tua presa, eu sou atualmente que a tua ligue Quando eu tô te sentir no coração, eu sou atualmente, pode parar E quem tá segurando essa novinha Ela tá perdendo a gente E quem tá segurando essa novinha E quem tá segurando essa novinha